Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui é o seu Falei, é o Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal. Hoje a gente está aqui na companhia do S105 Chino, ok? E dessa vez a gente vai estar gastando 110k de cash, que ele colocou o cash essa semana, parece que ele botou 20 reais só. E por conta disso a gente vai estar dando um upgrade na conta, você pode deixar ela fortinha, baseada no cash que tem aqui. Então deixa eu dar uma olhada no baú, para ver o que tem aqui. Aqui o Paasa, enquanto isso ele vai usando essa. Então aqui um pacote de ração de montaria, está usando o pônei maldito. Isto, isto, isto. Certito, certito, certito. Isto, estou dando uma olhada geral aqui, no que pode ser feito e o que não pode ser feito. Ok, 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 ok. Bom, ele é um protos, um protossuário. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que tem. Já tem, tem bandeira. Tudo direitinho. Realmente, para ele falta uma arma, um escudo, falta um set completo, né? Falta coisa para Dedéu. Dedéu, Dedéu, Dedéu. Já pegou o pau de sebo. Deixa eu chegar em 300. Mano, assim, uma coisa que é fato. Você precisa realmente fazer DG e pegar contribuição, tá? Eu vou fazendo alguma coisa aqui, que eu acho que é o mais valoroso para a conta, para quem está começando. E depois eu vou deixar algumas dicas, mas mais ou menos, o que você vai fazer a partir disso, tá? Como o cash em si é extremamente importante inicialmente, que tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer, a não ser que você não coloque cash. E uma dessas coisas é a deusa, que eu particularmente aconselho a todo mundo ter. Você não tem nem a deusa ainda. Tinha que ter pego isso no level 40. Vamos aqui. Então, vamos lá. Seleção da crença. Aceite a missão. Você vai vir aqui. Deusa. Deusa da glória. Segui Deusa da glória. Completar a crença, a missão. Valeu, valeu. Feito isso, agora a gente já tem aqui a deusa. Então, a deusa em si, eu já acho ela extremamente importante para quem está começando, porque a deusa vai te ajudar muito no PVP, entendeu? Porque ela aumenta teu status, assim, muito, muito, muito. Então, é uma coisa que você tem que fazer com cash. Eu aconselho todas as contas iniciais. A primeira coisa que você vai fazer é fazer a tua deusa, tá? Porque ela vai te acompanhar para sempre durante a sua estagiária no teu personagem. Então, foque em primeiro em fazer a deusa, porque todo o resto você consegue dentro do jogo de graça, entendeu? Então, fazer isso aqui é muito, muito importante. Então, foque em fazer isso, ok? Tá, então vamos lá, então. Loja da deusa. Vou comprar aqui 100. Vamos usar esses 100. Para a gente pegar o grau de favorabilidade. Pronto. Feito isso, vamos fechar isso aqui por enquanto. Aqui temos 5 mil. E vamos lá. Vou botar assim. Assim. Clicando na deusa. Deusa. Deusa da glória. Pronto. Aí libera o de baixo. Isso. Deusa. Deusa da glória. Libera o último. Isso é de 1017 agora. E... Lógia da deusa. Aqui a gente vai comprar mais 25. Vamos comprar 50. Isso. Vamos usar. Isso. Pegamos o último. Esse aqui você já consegue vender, assim, para outros players. Entendeu? E para você vender, olha como que ele é bom. Ele é bom para caramba, para você vender para os outros players. Só que o interessante mesmo é esse aqui. Agora, a partir daqui, que a gente começa a ficar legal. Então, vamos lá. 3. Ok. Vou passar de... De 1. 6. Aqui foi. Agora o último aqui 1.525 A gente vai abrir a calculadora 1.525 Menos 21 Igual Aí, esse aqui Ele dá 50 Dividido por 50 Igual a 30 A gente vai comprar 30 agora E caraca, 30? Isso Vamos lá Vai ficar faltando quanto? 4, né? A gente vem aqui e compra um desse aqui Pronto E pronto Já temos a última já Vamos deixá-la aqui É a última, olha quanta coisa ela dá Agora a gente vai vir aqui E vai comprar 250 Desses aqui Porque essas rosinhas aqui Que vai fazer você Vou deixar aqui aberto Tá vendo aqui o charme? Essas florzinhas aqui Serve pra você Utilizar a deusa Entendeu? Aí você pode vender essa aqui Por 20 de charme E usar essa aqui Por 10 de charme Então a gente vai Já deixar aqui Bonitinho Pronto 2.500 2.500 Estamos aí Estamos aí Agora Vamos fazer outra coisa Que só dá pra fazer com o cash E que acaba sendo extremamente importante Ó O AP dele aqui tá 186 Então a gente vai dar uma melhorada no AP dele Pra que ele não precise se preocupar com isso Porque todo Pandora Imperador do Brado Deixa eu ver o que mais O set lendário O set novo Tudo isso Você consegue comprar Entendeu? Fazendo Fazendo as missões Esperando evento Entendeu? Você tem que focar o teu cash Já que Bom assim Se você for Um semi free Tá ligado? Que você botou 20 reais Você não é free free Tá ligado? Mas no teu chá Não fica informando Que você é VIP Entendeu? Então tipo assim Aproveitar esse cash Pra colocar em coisas Entendeu? Que tipo assim O jogo em si Nunca vai te dar Por exemplo A deusa Antigamente dava pra fazer deusa Com o sistema de sorteio Que rodava lá Saca O sorteio E no sorteio Tinha a chance de pegar 5k de cash Agora não tem mais Então com esse cash aqui A gente tem que fazer coisas Que dá pra Só dá pra fazer com cash E aqui tem uma outra coisa Que também Que só dá pra fazer com cash Que aqui ó A inscrição é insana Vou selecionar ela Que ela dá AP E o AP nesse jogo É muito importante Então por conta disso A gente vai tá dando Uma upada aqui Até o máximo disso Porque são coisas Como eu falei Que não dá pra pegar Dentro do jogo Então vamos aqui utilizar Vai gastar em torno De 33k de cash Mas é uma parada Que é extremamente importante E acaba sendo Muito útil Muito útil Mesmo Ok? Então vamos lá Usar isso aqui Queria agradecer O S65 Chino Por deixar gravar Na conta dele Ele perguntou Se eu poderia Gastar o cash Pra ele Eu falei que sim E aí eu perguntei Se eu poderia gravar Pra gerar mais conteúdo Pro canal Caso outras pessoas Tenham dúvidas E ele falou que sim Então muito obrigado Chino Por deixar gravar E é bom que aí Você toda vez Você dá uma olhada Por outras pessoas Que querem começar a jogar E não sabe com o que Gastar 100k de cash Que parece tão pouco Mas na verdade É muito pra quem Tá começando a jogar Então gastar De uma forma assim Mais correta Que vai ser mais valoroso Lá pra frente Quando você tiver Sei lá 15, 16kk Você vai ter uma coisa Que de repente Um free Freezão mesmo Não tenha Entendeu? Então por conta disso Você tem que Se aproveitar disso Tipo assim Você botou 100k né Deu 110k de cash Então com isso Outras pessoas Que forem free Que ou melhor Não VIP E de repente Gastaram o cash Com bobeira Entendeu? Você foi lá E gastou com uma parada Que vai te ajudar Para sempre No teu chá Mesmo que você Tipo assim Essa foi a primeira E a última vez Que você donatou Então é de extremamente Importância dessa forma Show? Show Bom, tá quase aí Já passamos aí Faltam apenas 4 estrelas Então a gente está Bem perto De finalizar E a ficar assim Pelo menos Bem encaminhado Pelo menos Essa parte do cash E depois disso A gente vai pegar Upar outra coisinha Aqui Vou dar uma olhada Aqui No que seria Mais plausível Para você Fazer as coisas No jogo Entendeu? Então só acabar aqui Faltam 3 agora É um negócio Que infelizmente Demora bastante Para upar Poderia demorar mais? Poderia Mas ainda assim É chato Para isso Então vamos lá Então falta só 2 estrelas Enquanto isso A gente vai passar um recadinho Para você que ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Dá aquele like E compartilha nas redes sociais Tá? Lembrando que a gente tem sorteio Para contas de 800 700, 900 e 100 e 100 e 1000 inscritos Ok? Então fica ligado aí no canal Se inscreve se você ainda não é inscrito E é isso aí Tamo junto? Tamo junto Tá? Vamos lá Tá indo Tá fluindo Tá fluindo Fluindo Tá fluindo Tá fluindo E para quem gostou Da live que eu fiz Se estiver interessado em mais lives Comenta aí embaixo Que a gente faz mais lives Não tem Bela não Pronto gente Conseguimos aqui Desligar o dedo de Deus Ó Pegamos 1.574 de cura Que não é o importante O importante aqui É os 1.011 de AP Olha aqui como é que tá agora 1.197 Isso aqui é muito importante É muito importante mesmo Então Se liga nisso aí Que é sucesso Bom Agora é o seguinte O que acontece Nós temos aqui agora 45k de cash Eu percebi Que nesse evento Que tá tendo Que teve semana passada Caralho Tá vendendo a porra da buzina Filha da puta Então tipo assim Teve um evento Da semana passada Onde você Fazia uma maratona E ganhava uns doces E esses doces Você podia trocar Por alguma coisa Então o que acontece Tem alguma coisa Nesse evento Que é muito boa Que é o que É os pergaminhos Entendeu Pra você fazer A sua manopla E o que a gente vai fazer Pra deixar já encaminhado Nós vamos comprar As peças de ouro Infelizmente O balde de desconto Não está ativo Mas também não é um bicho De sete cabeças Entendeu Peça de ouro Aqui peça de ouro Vamos comprar 3 Que é o que necessita Pra fazer A Pra fazer A manopla Então já vamos deixar Isso aqui comprado Tá comprado Tá show Show de bola Ok E esses 15k de cash Que ficaram Isso aqui a gente Vou guardar aqui Mesmo Que é pra não Pra não perder Ou esquecer Alguma coisa assim Entendeu Deixa eu guardar aqui Vou guardar aqui Bonitinho Então vou ordenar aqui Pra ele ficar Junto com os outros Tá bom E agora o que acontece Com esses 15k de cash Se você tiver Se você tiver Sei lá Na semana que você estiver julgando Se tiver rolando Uma colheita Que dá o item De boa Você não precisa comprar Entendeu Porque tipo assim Pra todos os itens Que você coloca aqui na bolsa Que eu vou voltar aqui Cadê Aqui A pedra da vida A pedra da imortalidade A pedra de defesa E a pedra de proficiência Todas elas tem missão A única que não tem missão Pra conseguir É aqui A pedra violenta Entendeu Então a gente vai comprar Uma pedra violenta Já pra deixar na bolsa Pra você E já ir evoluindo Ok Evoluindo Aqui Deixa ela aqui Provavelmente você tenha Tem aqui Tem até uma quantidade Aqui Dá até pra você Upar Vamos lá Aqui ó Evoluir Evoluir Regido Cara Acho que ele não tem gold Não tem sim Mas aqui ó Pedra violenta Cadê Pedra violenta Você vai dar um up Pronto Acabou E agora Dando o queijo Subiu um pouquinho Por causa da pedra Violenta Ok 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 Sobrou aqui 5k de cash Tá Esse 5k de cash Aqui eu aconselho você Guarde Caso você sei lá Cheio de pk Cheio de pk E alguém te mate Drop De repente Pra você voltar A vida Ou então Eu deixo até o critério Tá Eu deixo a seu critério De repente Se você quiser Rodar Aqui no super dragão Por 5k E de repente Com sorte Pegar uma asa Ou uma montaria Ok Ou então Com mais sorte Pegar a pedra Violenta Mas acho Muito difícil Que isso aqui É muito difícil Pegar Então Desta forma A gente Finaliza Esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Parabéns Tino aí Pela Upgrade Que você fez Na conta Agora é só Aproveitar E ficar Forte Vai aproveitar Os eventos Outra coisa Importante Para você Fazer Eu percebi Que no teu baú Acho que você Tem um pacote De ração De montaria Eu acho que é um pacote Não é Deixa eu olhar Cadê Aqui Você tem um pacote De ração De montaria O que que eu Te aconselho É fazer Entendeu Continua fazendo As DG's Para pegar Pacotão da sorte Dentro do pacotão Da sorte Tem a chance De você pegar Uma Orbe De evolução 3 Tá E você pegando Ela O que que você Vai fazer Você vai deixar A sua montaria Nível 150 E depois Vai botar ela Full ração Ok E assim você Fica com uma Uma montaria Top Então Estamos Fechados Nessa parada Olha essa parada Que é Sucesso Meu mano Muito obrigado Por deixar gravar Um grande abraço Para o Chino Muito obrigado Valeu galerinha Partiu Fui